Tu és o sol Tu és a luz que ilumina o coração Tu és para mim como nascer da manhã Tu és assim, tu és o sol Abraçar todo o teu ser adivino Faz-me voar para lá da condição É como acordar num dia fresco e bonito Querer amar faz bater o coração Tu és o sol que me aquece no verão Tu és a luz que ilumina o coração Tu és para mim como nascer da manhã Tu és assim, tu és o sol Viajar na terra da fantasia Sonhar com fadas e varinhas de condão Quero acordar num dia fresco e bonito Quero amar e quero acreditar Que tu és o sol que me aquece no verão Tu és a luz que miel...